Música 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 Pelo amor de Deus, o mais do que merecida vitória! Como que pode o negócio desse moleque é bravo demais, ele sabe que ele é bravo demais, puta que pariu Música Humilde Música 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 Saliou a verde A esquerda Seguei aí Parecem paralelo Cuidado, auto lento, adelante Libre, libre, libre Izquierda, izquierda Siguei aí Tres a lo ancho Mantenete Bueno, estamos vivos Estamos vivos Siguei aí Libre a la izquierda En la derecha Derecha libre Very nice man Very nice I don't believe En esta Uno ao lado Auto detenido pista Circula por derecha Muah Hay un coche lento delante Nooo Descalificación Límite de incidentes alcanzado No 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não tem jeito Just say still next time mate, hold your brakes, come on Nice little pick, there we go Oh no No, no, Nathan, come on Did I get it? Oh my god O que me aconteceu? Que eu patinei na largada Nossa, um carro voando Está chovendo forte de novo Cuidado Vai pela direita Tem um carro lento na direita Ah, velho Sério? Debrou o carro 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 Debrou o carro